E aí, olha que legal a Palavra de Deus. Hoje está em Lucas 4, fala na tentação de Jesus. A tentação é aquele caminho fácil, aquela proposta da gente resolver logo os problemas. É o caminho que todo mundo quer. Na verdade, ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar no deserto. A gente sempre quer o oásis. E aqui Jesus, ele cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Veja que o Espírito Santo guia a gente até no deserto. E durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E aí o diabo, no livro de Mateus, se eu não me engano, fala que Jesus foi tentado de toda sorte. Ele foi tentado na vida sentimental, foi tentado na vida financeira, foi tentado dentro da igreja. Ele fala lá no templo, foi elevado lá o pináculo do templo. Então, esse deserto, muitas vezes, você está passando há algum tempo, não é três dias, assim como eu disse no outro vídeo. Não é apenas dez dias, não é um ano, já vem muito tempo. Só que aqui o diabo apareceu no fim. O Espírito Santo tinha guiado Jesus na travessia do deserto. E o diabo também estava ali. Só que ele apareceu no fim, quando ele teve fome. Então, muitas vezes, você está recebendo uma proposta do diabo agora, para desistir, para tentar a Deus, para reclamar, para murmurar. E aqui ele está dizendo assim, ó. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ele apareceu no fim. Muitas vezes, a sua prova, ela já chegou no fim. Só que você não viu, assim como Jesus, enquanto o carne, ele também não viu ali. Eu entendo que ele não viu. E o diabo chegou. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Não é a solução mais fácil para solucionar a sua fome. Não espere por Deus, não. E quando diz que chegou ao fim, os pés dele, é como se fosse um rio. Ele cruzou aquele rio todinho, só que os pés dele estavam dentro da água ainda. Ele não tinha saído da água, então ele estava no deserto. Mas já tinha chegado ao fim. E nós, como seres humanos, atravessando esses desertos, a gente não vê. A gente não é Deus para saber quando é o fim, quando é o tempo determinado de ser abençoado. Deus, ele sabe. E aí Satanás, ele chega com as propostas, chega com aqueles desejos, coloca aqueles desejos dentro de nós. E se a gente decora, se a gente for seguir essas sugestões de Satanás, a gente vai desagradar a Deus. Jesus, ele perseverou. Ele perseverou usando a palavra. Então, a gente tem que estar meditando na palavra, para quê? Para resistir ao diabo. Jesus falou que só a Deus iria adorar, ele não dependia de pão para viver. Porque nem de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus, nem só de pão, na verdade. E o diabo, quantas vezes tem o diabo aparecido na sua vida, com propostas de facilidade? Quantas vezes o diabo tem sugerido que você não vai sair desse deserto? E aqui Jesus, ele fala, Deus, ele fala na palavra, Lucas, ao fim dos quais ele teve fome. O fim do deserto já tinha chegado ali para Jesus. E o diabo, justamente, no fim da luta foi que ele apareceu. E o diabo, ele aparece para mim, para você. Por quê? Porque ele nunca vai desistir. E a gente tem que perseverar. Então, a tentação é isso, é o caminho fácil. E Deus, ele está dizendo que para você, para mim, já chegou no fim do deserto. Agora, precisa dar o único passo, que é resistir. Resistir hoje, resistir amanhã, resistir depois. Resistir enquanto Jesus não voltar, ou a gente não partir para a outra dimensão, para outro mundo. A gente tem que resistir na palavra. Então, essa é a mensagem, Jesus, para você resistir. Porque o fim do deserto já chegou. Mas o diabo, ele ainda vem com a proposta. E você vai aceitar ou vai recusar? Você vai resistir com a palavra ou vai aceitar os caminhos fáceis que o diabo tem preparado? Que são caminhos de morte. Então, que Deus possa esclarecer, possa abençoar, possa consolar seu coração através dessa mensagem. O fim do deserto já chegou, mas o diabo, ele chega no fim também. Amém.